Na moral rapaziada, eu acordei, eu acordei na vontade de fazer um churrasco, parceiro, tá ligado que eu não passo vontade né, eu não gosto muito de churrasco, só pra lembrar que já tem um filtro no meu Instagram de churrasco, eu colo lá no meu Instagram, em alguém mais oficial, que lá tem um filtro, hoje é dia de que papai, aí você clica e escolhe. Vou até dar um salve no puto, vou tomar ali um banho ali. Tá dormindo seis horas da manhã papai, pelo amor de Deus mano, vou tomar um banho agora, e sabe o que não vai fazer né, adivinha, 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 churrasco, churrasco, vou tomar um banho agora no mercado, tomar carne e fazer churrasco. 6 horas da manhã, o cara dormiu, sabe como é que a casa tá aberta já? Oxi, tá no sete horas, até esperando a porta, mas já, até tomar banho, vou me arrumar, ficar bonito. É isso, tomar aquele banhozinho, que o bagulho aqui é, churrasco, tá ligado? Toma aquele banho, leva banho. Olha as cuecas ali, ó. Porra mano, eu pego a cueca, ó. É foda, né, eu esqueço ali mano. Essa praia do jeito. Eu não banho aqui e já volto, vocês querem ver meu bingo lá, vocês não querem ver meu paóia. Mano, eu fico vendo aqui que acontece uns bagulho, nada a vir né. Eu tava lá na casa do Gé esses dias, que a gente foi fazer churrasco, e aí a gente chegou na gravação né, aí eu fui tomar, tomei banho lá. E aí ele me emprestou a toalha dele, que é essa aqui ó. E aí sem querer, eu trouxe a toalha dele aqui pra casa, junto com minhas roupas que eu troquei lá, tá ligado? Eu já tô uma semana, secando meu saco, com a toalha do Gé. E ele falou que ele vai querer ainda. Não, a toalha é minha, é minha, eu quero, eu quero. Mas passa, já tô uma semana me secando com ela. Aí viado, logo trouxe a toalha sem querer, ó, que tu me emprestou. Hoje eu tava, fui colocar as roupas lá no carro, ó, que eu tinha trocado e a toalha tava junto. Aí é bom demais papai, ganhei uma toalhinha papai, ganhei uma toalha de graça. É nada. Ganhei. Ah, 20 anos também, 20 anos também. Tá passando no cu, ela. Limpar a bunda. Nunca, não ganhei porra nenhuma não, filho, essa toalha é minha. Rapaziada, vou meter ele em meu look hoje. A maioria das minhas roupas tá na casa da minha mãe, lá, pra lavar. Tem que ver o que eu vou meter ele hoje, papai. Deixa eu ver com essa calça cinza, look de calça cinza. Pode ir, pá. Com blusa preta. Qual eu uso dessas aqui, mano? Difícil escolher, hein? Puta que pariu. Um diferente da outra, mano. Deixa eu ver com essa aqui. Essa aqui é mais diferente. Pode ir, pá. Essa mesmo. Essa aqui tá no naipe. Deixa eu ver cueca. Vou pegar cueca nova, né, papai? Eu não gosto de lavar cueca não, mano. Eu uso a cueca e jogo foda. Compra cueca todo mundo. Deixa eu ver essa aqui. Azul pra dar um... Azul, deixa o biguligo grande. E... Acho que é isso. Toalha do gel. Lulu, rapaziada. Quem quiser comprar azulpa que eu uso, segue minha loja no Instagram. Young Masca Kuta aí na descrição. Em breve. Esse corona tá atrasando tudo, mas em breve. Vai ter regata branca, roupa, calça, macacão, quadro. Tá ligado? Esse esquadro assim vai ter lá. Então segue lá pra ficar por dentro, hein. Porque quando lançar eu só vou lançar lá. Porque já tem mais de 10 mil seguidores. Então não vou dar conta de fazer 10 mil peças. Quem comprar primeiro esse bagulho, comprou. Vai ter que esperar a próxima remessa. É nóis. Vamos lá no mercado agora, papai. Quantos anos que tu não lava esse carro? 5 anos de meio. Caralho. E a borracha ali que estragou faz quanto tempo? Porra, desde quando comprou. A borracha faz... 7 anos. Cara, bom demais. Esse carro só perde pro Aladino o tempo de... Sem tomar banho. É. Eu já fiquei uns 10 anos sem tomar banho. Sério. Não, 10 não. Agora é sério, rapaz. O Aladino fica uns 10 dias sem tomar banho. É real, mano. Às vezes a gente tem que fazer mutirão na casa, pegar ele, né não? Pega pelos braços. Pega pelos braços. Igual balança caixão, tá ligado? Olha os caras, mano. É o fedoto... Direito da cama. O fedoto é igual, tu só é doido, mano. Tu viu que a menina falou? A menina que veio ontem, né? Que menina? A menina que tava aí, cara. O cachorrinho. Ah, falou com ele. Ela chegou assim e falou, olha, vou ter que ir embora porque você é doido. Vem pra passar 3 dias, mas com o fedoto daquele menino lá, não tem como não. Não fala pra ele, não. Não foi. Não, ela falou. Pelo amor de Deus. Ela falou, pelo amor de Deus, não vai falar pra ele. Nossa. Aí, eu tô contando agora aí, ô menina. Esse condomínio é badalado, hein? Olha que barulho. Abaixar os vidros, ó. Ai, tá assim, ó. Bom dia, bom dia. E o nome dessa rua aqui? Ah, tá. Rapaziada, não é essa rua. Não existe essa rua. Vocês têm que chegar no nível de importância assim, ó. Tá errado esse nome. Nossa, carinhas homem, ó. Tá errado esse nome. Não existe aí, não. Esse é o nível de importância que vocês têm. Meu pai aqui já... Você tá ligado que não tem nada a ver esse nome aí, né? Mascarenhas. Homem. Exatamente. É mascarenhas ultra mega homem. Só homem, ó. Homem é você, um cara simples. Eu sou um ultra HD full HD 8K homem. Ó o Zabu. Ó o Zabu. O Zabu. 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 O NINJA. O Sete Pau da Névoa. Demônio da Névoa. É o demônio da roda, vai amassar a carro ali. Olha o Satangois aqui nas costas dele. Olha o Satangois. Olha ali quem é o Satangois, né? Aqui. Era o Maid. Satangois é do desenho lá, cara. Pessoal. Esqueci o nome. Do... Aquele bem antigão. Ele é o fodão. Iraia, cara. É. Satangois é o satanás da Via Láctea. O satanás é do inferno, não é da Via Láctea? Mas é da Via Láctea. Não é, não. É, cara. Satangois... Não vou procurar. Satangois é do... Do Pink Cérebro, cara. Oi? Do Pink Cérebro. É de lá mesmo. Do desenho Pink Cérebro. Sacão doido. Não, caralho. É do Girepo. Não é daquele que tem a vaca. Satangois é daquele que... Como é daquele que tem a vaca e o... A vaca e o frango? É. Não, não é Satangois, não, cara. Poxa. Satangois... Não é do Madagascar, então, não? Não, caralho. Satangois é do Gireia. Que eles até falam que é o... É do Power Hand, porra. Que ele parece até um Megazord. Não, é que o Gireia é o mesmo esquema do Power Hand, irmão. É o mesmo esquema. Eu sei. Eu só tô te zoando, otário. Eu sei que você tá. Não sabia, não. Você lembra que eu dou corda ainda. Não entendi, não. Dá corda que... Você dá o tanto de corda igual o tanto que você dá o rego. É? É assim. Eu já tô dando corda e dando rego. É. Você dá esse... Esse botuinho teu sujo aí pra lá de ir lá. Hum... Todo dia. E, papai, é bom demais. Na quarentena não pode ver mulher os cara, ó. Fica com. Ó. Ó. É doido. É. Não dá bem que eu sou macho. Sou muito macho. Sou macho. É até embaixo de outro macho que você acha. Embaixo do jegue aí, cara, é macho. É doido. Aí é para... É de ser descomunal já, né? Pô, vamos parar enquanto me tirar foto aqui, doidinho. Deixa eu ver onde eu vou tirar foto. No mercado ficou zoado. Pior que esse rodízio agora de par ou ímpar tá foda. Ainda bem que eu não sei o que é par ou ímpar. Nossa. Se a polícia vim da multa, eu não sei o que é par ou ímpar, não. Oxi. É igual esquerda e direita, né? É. Pra mim, eu só sei left e anti-left. Left é para lá. Anti-left é para cá. Porque é anti-left. Anti é o contrário. É, anti-left. É igual up e down. Não sei o que é isso. É up e down. Up e down. É, up e down. Oxi. Mano, eu nem vou tirar foto doidinho. Ó, já sei um pico massa. Vai me tirar foto. A vista aqui é da hora, mas... Pra onde? Aqui, ó. Oxi, só tem mato que vista da hora é só. No mato não é da hora, mano? Uff. Maconheira é foda, né? Maconheira é foda. Nem mato não é da hora. Sai daí, ô lambista. Não, não tá? Não. Ai ai ai. Loucurando um lugar pra tirar foto. Mano, nossa casa é ali, ó. Onde tá os pés de rupões? e o dano mano e eu vou tirar ali naquela máquina ali vou tirar ali na patroli tá vendo a máquina ali de segredora aonde uma máquina ali atrás de marca o sangue